E aí galera, ligado aqui no canal, bom e barato suplementos, bom, antes de começar a falar desse vídeo aqui que vocês já viram o título aí embaixo, já sabem do que se trata, eu queria falar duas coisas, primeiro, relevem isso aqui ó, porque isso é um vidro que foi colocado aqui em cima da minha bancada, onde que eu tenho um computador e outras coisas, depois se vocês quiserem eu posso mostrar meu setup, comenta aí embaixo se você quer que eu mostre o lugar que eu tenho aqui, que eu gravo essas coisas, também outra coisa, me dê dicas embaixo também no comentário sobre quais vídeos vocês querem saber, porque eu tô gravando muito vídeo suplemento, meus suplementos estão acabando, não tem mais suplemento pra eu fazer vídeo no momento, vai chegar, mas ainda no momento não tem suplemento pra eu fazer vídeo, então comenta sobre o que vocês acham que vocês querem saber que eu vou tentar trazer aqui pro canal, curta a página do Facebook, o link tá aí embaixo também, então sem mais delongas, vamos começar o vídeo aqui, esse vídeo eu queria falar não sobre suplementação pra iniciantes, que foi um vídeo que eu tratei, que eu vou deixar ele aqui também ó, vou deixar passando na tela que vai seguir o mesmo estilo, eu tô querendo falar sobre a minha suplementação do momento, minha suplementação do mês de março, lembrando, eu estou na fase de ganho de peso, off, se você não sabe o que é off, é a fase de ganho de peso, também pode ser chamado de bulk ou bilk, você fala do jeito que você quiser, o que importa é que a fase você tá querendo ganhar peso, vai ganhar consequentemente um pouco de gordura, mas faz parte é claro, e vou falar então das minhas suplementação, o mais importante de todos, whey, esse whey aqui é da marca Nutrimundo, vou deixar o vídeo aqui passando pra vocês, se vocês quiserem saber mais sobre ele, e por que que você tem que tomar whey, porque whey é a proteína isolada do soro do leite, isolada não, no meu caso ela é concentrada, mas só que tem diferença, já falei sobre isso também, se você quiser procurar no canal sobre whey, você vai ver que tem vídeo falando de todo tipo de whey, hidrolisado, concentrado, isolado, tem tudo no canal, então, eu tô tomando esse suplemento aqui, porque tá me ajudando muito com a quantidade de proteína, porque é muito difícil você bater as quantidades de proteína por dia, que seria 2 gramas de proteína a cada quilo que você tem, é muito difícil bater isso sem tomar suplemento, porque senão você teria que comer muito frango, mais ou menos 1 kg de frango ou mais por dia, teria que comer muita carne, beber muito leite, então não compensa, então o whey aqui vai sair, além de sair mais barato pra mim, ainda vai me ajudar muito com a suplementação, então o primeiro suplemento mais importante pra mim nessa fase de ganho de peso é o whey, eu queria falar que eu também tenho uma mania, que eu sempre quando eu faço um suplemento, ou quando eu tenho um suplemento que vem no sachê, sabe aqueles pacotinhos, eu tiro ele e coloco num pote que eu já tenho, então vou mostrar aqui pra vocês, ó, isso aqui não é o whey da Max Titane, o pote é do whey da Max Titane, porém, o que tá aqui dentro, ó, vou tentar mostrar pra vocês, ali, é o pozinho rosa, pra aqueles que já conhecem, já sabem o que é, é o malto, malto dextrin, é também um suplemento muito importante, que horário que eu tomo ele, só no treino, você não sabe tomar malto, tá aqui, ó, vou deixar aqui também um vídeo pra vocês, que eu ensinei tudo sobre o malto, como toma, se ele engorda ou não, como que você prepara ele, etc, com o que você tem que tomar, eu tomo ele depois do treino, junto com o whey protein, minha suplementação pós treino é o whey, o malto, e a creatina que eu vou mostrar agora pra vocês, o malto é muito bom, porque ele é um carboidrato de índice glicêmico alto, assim vai te dar um pico de insulina, depois do treino, que vai ser muito importante pra você, então foi isso, esse aqui é o malto, não é o whey da Max Titane, é só o pote, tá certo? Agora, como eu já comentei pra vocês, meu pós treino possui BCAA, tá aqui, ó, BCAA da Universal, eu fiz dois vídeos sobre BCAA da Universal, um foi o unboxing, que eu vou deixar aqui, e o outro foi eu falando minhas opiniões sobre ele, que eu vou deixar mais abaixo aqui, se você quiser saber, esse aqui é o que eu abri no unboxing, ainda tô tomando ele, tem 300 gramas, então vai durar mais de um mês, muito mais, vai durar um mês e meio, dois meses, mais ou menos, Então eu tô tomando ele, ele, o BCAA, BCAA, a creatina, vem com a função de te dar força muscular, eu já expliquei isso também nos vídeos da creatina, ela além de te dar força, ela como ela retém líquido internamente no seu músculo, dentro do músculo, não é retenção líquida, é retenção, mas dentro do músculo, o que causa a impressão de você ter um maior volume muscular, ela vai te ajudar, porque como ela vai te dar força, consequentemente você vai crescer mais, porque você vai puxar mais peso, quebrar mais fibras, romper fibras, e isso vai te dar peso, vai te dar massa muscular, então a creatina tá me ajudando muito, se você quiser saber mais dela, veja um dos dois vídeos aí que eu deixei pra vocês. Agora outra coisa, esse aqui, não, não é o Whey da Ironwork, já fiz vídeo desse Whey? Já, não vou nem deixar aqui, mas não é o Whey deles, isso aqui é o hipercalórico caseiro, eu não sei se vocês já viram, aqui ó, vou mostrar pra vocês, esse aqui é o hipercalórico caseiro que eu fiz, vocês querem aprender como é que faz? Tá aqui ó, o vídeo, esse hipercalórico caseiro é a melhor coisa que eu já aprendi a fazer, velho, é claro, a receita eu peguei, misturei assim, uns sites que eu vi receitas, já vi pessoas falando, eu misturei e fiz minha própria receita, se você não sabe, veja esse vídeo que eu deixei aí, esse Whey, eu tô viajando hoje, tô viajando, esse hipercalórico aqui é muito bom, pelo motivo dele ser muito barato, quanto você vai pagar nele, mais ou menos, você vai pagar cerca de 17 reais pra fazer ele, e a quantidade de calorias que ele te der é muito boa, tudo bem que ele não dura tanto, você vai ter 1,3 kg do produto, mais ou menos 1 kg de produto, então se você quiser ter ele pra um mês inteiro, multiplica a receita por 3, é claro que vai ficar mais caro, vai ficar, deixa eu ver, 34... Matemáticas sem segredo apresenta, como fazer uma conta de adição, 56, 7, 8, 9, 40, 41, vai ficar 51 reais, é fácil... Também tá super de boa o preço, pelo menos na minha opinião, também tá super de boa o preço, então eu recomendo pra vocês, hipercalórico caseiro, aprendam a fazer aí, porque é super fácil também. E agora o último suplemento, que eu já fiz vídeo também, mas que eu não tô tomando tanto, eu só tô mostrando porque é a minha suplementação, o ômega 3, eu tomo ele muito raramente, por quê? Porque eu não lembro de tomar ele, sem contar que como eu já falei no vídeo, ele não tem tantas funções assim, ele é importante, mas só que não tanto, eu não tomo mesmo porque eu esqueço de tomar ele, porque eu não vejo ele como suplemento principal. Se você quer saber mais do ômega 3, esse que é o da Top Term, no caso, clica aqui nesse vídeo que eu vou deixar na tela. Esse é o vídeo sobre o ômega 3, então ele é um suplemento de gordura boa, também tem um pouco de gordura ruim nele, mas é muito baixo, é um suplemento de gordura boa, gordura vai te auxiliar no ganho de massa muscular, não primariamente, mas irá te ajudar. Então essa aqui é a minha suplementação do momento, vou pôr tudo aqui pra vocês verem. Eu não tô dando pra vocês verem tudo, mas essa aí é a minha suplementação no momento, tem 2, 3, 4, 5 suplementos, sendo que um deles é caseiro, que foi eu que fiz com uma mistura de muitos alimentos. E eu vou falar uma coisa, se você não tem dinheiro pra comprar isso, velho, não compra, não compra, até porque isso aqui saiu muito barato, mas não compra. Eu vou deixar o preço aqui, vou fazer uma soma mais ou menos do preço de tudo isso aqui, e vou deixar aqui pra vocês passando. Esse aí é o preço que vai dar mais ou menos essa suplementação. Se você não tem dinheiro pra isso, se você tem dinheiro só pro whey, compra só o whey. Se você não tem dinheiro nem pro whey, compra uma albumina, albumina você compra por 25 reais, é uma farmácia qualquer. Se você não tem dinheiro nem pra comprar albumina, aí já é um pouco mais complicado, mas eu te recomendaria isso aqui, deixa eu pegar porque tá muita coisa aqui. Eu te recomendaria isso aqui, que é o hipercalórico caseiro, que eu já deixei a instrução aí, você vai gastar 17 reais. Se você não tem dinheiro pra 17 reais, tudo bem, você suplementa só com malto, que tá nesse pote aqui. Então a opção não falta, velho. Isso aqui não fica caro. Você tem que dar prioridade pra muitas coisas da sua vida. Se você quer um corpo bom, você tem que fazer por onde. Se você não tem dinheiro pra comprar, tudo bem. Se alimente bem, pelo menos, se alimente bem dentro das suas condições. Mas só que é bem complicado. Esses suplementos que eu tô aqui, eles estão durando bastante, porque eu comprei em promoção, eu comprei em site com desconto, eu importei o suplemento, eu já ensinei tudo isso. Se você não sabe dessas coisas, acompanhe mais o canal. Então eu vou acabar aqui rápido, porque a memória do tablet que eu tô gravando tá acabando. E foi isso aí. Se você tiver qualquer dúvida sobre a minha suplementação, pode perguntar nos comentários. Eu respondo todos os comentários, sem falta, todos. Se você comentar, e aí, cara, manda um colé, eu vou mandar colé pra você. Eu respondo todos os comentários, porque eu acho que os inscritos são a coisa mais importante que tem no canal. Então foi isso o vídeo que eu queria trazer pra você. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa o joinha. E se você gostou muito, favorite o vídeo. Foi isso que eu queria falar pra vocês ficarem com Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, porque poder pra isso ele tem. Então foi isso, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho